Olá, João! Salve, galera! Estamos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme, agradecendo a você. A gente está numa escalada bacana, subindo, 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 sem parar aqui no YouTube. Muito obrigado! Já estamos chegando a 257 mil inscritos. Sensacional! Então, se inscreva no canal Fala João Guilherme, vou até fazer aquele pedido especial para você. Olha aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, notificação ativada, por favor, participe aqui com a gente. Está sendo muito bacana esse nosso encontro e essa nossa família, essa nossa comunidade que está aumentando cada vez mais. Olha, dá para chegar, eu acho que até o dia 31 de dezembro a gente bate 300 mil inscritos aqui no canal Fala João Guilherme. Vamos destacar a rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez será um pouco diferente, com jogos quinta, já tivemos dois jogos ontem, um jogo nesta sexta-feira e os demais jogos no sábado, porque no domingo teremos as eleições municipais. Então, todas as atenções estarão voltadas para o pleito e aí a rodada foi toda desmembrada. Eu vou mostrar para você aqui os jogos da rodada e a gente vai falando ao longo do vídeo. Vamos conferir? Rodada começou com Criciúma 2, Atlético Goianiense 0. No reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense, o Tricolor não perdoou o ex-patrão. Meteu 1 a 0, belo gol do Arias num passe do Ganso, né? O Arias que vai embora do Fluminense final do ano e vai fazer muita falta, hein? Fluminense 1, Cruzeiro 0. Vitória importantíssima do Fluminense e você vai entender por que já já. Olha, hoje nós temos um jogaço. Grêmio e Fortaleza, nove e meia da noite lá em Porto Alegre. O Grêmio lutando contra o rebaixamento e o Fortaleza brigando pelo título. É isso aí, o Fortaleza é o terceiro colocado do campeonato brasileiro e hoje se encontra a dois pontos do líder Botafogo. Falando em líder Botafogo, que joga amanhã, sábado, quatro e meia da tarde, Atlético Paranaense e Botafogo é outro jogão que tem a mesma configuração de Grêmio e Fortaleza, porque o Atlético Paranaense, por incrível que pareça, está brigando contra o rebaixamento, não esperava o Atlético nessa posição e o Botafogo é líder do campeonato, mas tem ali uma pressão do Palmeiras e do Fortaleza. O Atlético Mineiro recebe no sábado, quatro e meia da tarde, o Vitória, Vitória também que voltou para a zona de rebaixamento, jogo tenso, Bragantino e Palmeiras. O Braga também tem que ficar esperto que o fantasma do rebaixamento está de olho nele e o Verdão está na briga pelo título. Neste sábado, sete da noite, nós teremos um jogaço, Bahia e Flamengo na Fonte Nova, o segundo jogo do Felipe Luiz como técnico do Flamengo e o Bahia do Rogério Senne, que nunca venceu o Flamengo como treinador. Impressionante isso, hein? E há uma expectativa muito grande para saber como será o segundo jogo do Felipe Luiz e o Felipe enfrentando o Rogério, né? São dois técnicos jovens, o Rogério bem mais experiente, né? E o Felipe Luiz começando agora, mas eles se dão muito bem, o Felipe sempre elogiou a participação do Rogério no Flamengo e outras coisas mais. Cuiabá e São Paulo. Cuiabá está querendo partir para a Série B e o São Paulo buscando se firmar ali, buscar vaga na Libertadores. Corinthians Internacional é um belo jogo, hein? neste sábado, 19 horas, porque o Coringão, ele está naquelas, né? O Coringão está na zona de rebaixamento e o Internacional vem subindo sem parar no Campeonato Brasileiro. E às nove da noite, nesse sábado, nós teremos Vasco da Gama e Juventude. Portanto, são esses os jogos da rodada do Brasileirão, né? E o meu zap aqui não para de tocar, eu peço desculpas a vocês, mas é assim mesmo e a gente vai seguindo aqui o vídeo. Mostrando a classificação agora do campeonato, ó. Botafogo 57 pontos, Palmeiras 56, Fortaleza 55. São os três que estão brigando pelo título, né? O Flamengo vem bem atrás, tem 48, mas tem um jogo a menos. Aliás, o jogo foi marcado, hein? Contra o Internacional dia 30 de outubro em Porto Alegre. Jogo difícil, né? Mas o Flamengo, nesse momento, a meta é permanecer aqui no G4. São Paulo está na cola do Mengão com 47 pontos, é o quinto colocado. Bahia, olha o Bahia aqui, ó. Esse jogo Bahia e Flamengo é muito importante, porque o Bahia vencendo o Flamengo, ele chega a 48 também e pode entrar aqui nesse G4 do Campeonato Brasileiro, dependendo de resultados. Internacional está subindo, está chegando firme aí na briga por vaga na Libertadores. Cruzeiro perdeu para o Fluminense, mas está, ó, aqui também ainda almejando alguma coisa em termos de liberta. Aí já tem um espaço muito grande, né? Vasco 36, aqui é briga por vaga na Copa Sul-Americana. O Vasco pode chegar na na Libertadores via Copa do Brasil, né? A gente pode falar o mesmo do Atlético Mineiro via Copa do Brasil, o E-Libertadores da América. O Galo ainda está nessas frentes. Criciúma, Bragantino, Juventude, eu não sei não, hein? De 33 para baixo, é bom a galera ficar atenta, hein? Bragantino, Juventude 33, Grêmio 32 com 27 jogos, Atlético Paranaense 31 com 26 jogos, mas tem que ficar esperto. Fluminense 30 saiu da zona de rebaixamento com a Vitória. falando nisso, Vitória entrou com a Vitória do Fluminense, o Vitória foi lá para dentro do sufoco. 28 pontos, Corinthians 28 pontos, rapaz, que loucura isso aqui, hein? E o Cuiabá com 23 e o Atlético Goianiense com 21 estão numa situação desesperadora. Então esse é o panorama do campeonato brasileiro. Uma grande rodada, né? Tem muito jogo bom aí para a gente acompanhar. Eu destaco esse Corinthians e Internacional, que eu acho muito interessante. Bahia e Flamengo é um jogaço. E as partidas, né? Daqueles que estão brigando pelo título. E uma coincidência, os três jogarão fora de casa. O Palmeiras, vice-líder, pega o Bragantino em Bragança. O Botafogo, líder, pega o Atlético Paranaense em Curitiba. E o Fortaleza, terceiro colocado, jogará contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Quem tem a missão mais difícil aí, hein? Eu acho que, na teoria, a missão mais simples é do Palmeiras. Primeiro porque joga perto da sua casa e pega um Bragantino muito frágil. O Bragantino mais frágil dos últimos tempos. Então acredito que o Bragantino seja uma presa mais fácil para o Palmeiras do que o Atlético Paranaense para o Botafogo e o Grêmio para o Fortaleza. Vamos conferir o que vai acontecer. O certo é que teremos mais uma grande rodada. E o Filipinho, hein? Segundo o jogo dele, como profissional. A primeira impressão foi excelente contra o Corinthians e agora vai encarar Rogério Sene, que tentará vencer pela primeira vez o Flamengo. O Bahia não contará com o Everton Ribeiro suspenso. É um desfalque sério para o tricolor da Boa Terra. Então, confira aí. Rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai se encontrando aqui para falar dos jogos em lives, em comentários, tá bom? Conto sempre com vocês. Deixem o seu like, comentem, compartilhem. Ativem o sininho da notificação e se inscrevam no canal. Fala, João Guilherme. Bom final de semana para todo mundo. E votem bem, hein? Consciência. Isso é um ato muito importante. Aquele abraço.